E aí pessoal, aqui é o Ed, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mario Maker 2 Gente, no vídeo de hoje uma introdução um pouquinho diferente Porque eu esqueci de gravar na hora que eu estava jogando Então, vamos lá Primeiro, eu vou jogar fases dos inscritos Mas, depois de eu jogar a primeira fase do Tavares Que é um caiso bem complicadinho Eu resolvi tentar umas outras fases dele E até que deu tudo certo, pessoal Então, dá uma olhada no vídeo São três fases difíceis, porém muito legais E eu espero que vocês gostem Ah, recado Danilo Sensei do canal Fashion Nerd Fez uma conversa, uma entrevista, um bate-papo, um podcast O que você achar melhor de chamar E me convidou E saiu a parte 1 desse vídeo ontem Dia 11 de maio Então, dá uma olhada O link vai estar na descrição A conversa ficou muito legal Devem sair outros vídeos no futuro próximo aí Não sei direito, mas logo Então, acompanha lá o canal Fashion Nerd Link na descrição Se inscrevam lá Se inscrevam aqui também E se quiser deixar o like nesse vídeo Lá na entrevista Dá um apoio Chama o Ed mais vezes Pode fazer isso tudo lá Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas Vamos lá Certo, pessoal? Chegou a hora da gente jogar essa fase do Tavares Ele disse Show de bola, Ed! Muito bom o vídeo! Você vai gostar dessa aí Bem divertida! E vocês sabem muito bem Como são as fases do Tavares, né, pessoal? Vou deixar aqui o link na descrição Pra grande dragão Kaiso Que eu joguei Nossa, que fase complicada! E agora é a vez dessa aqui Um Kaiso na neve A gente tem que ficar jogando bola de neve Pulando em neve Dá uma olhada aí Vamos jogar Vamos começar Espinhos da neve parte 2 Essa fase é complicada Certo, pessoal? Essa fase aqui do Tavares Ela foi feita pra ser difícil A gente tem que fazer Shell Jump E Shell Jump Com A bola de neve Ai E eu já dei uma treinadinha aqui Que eu acho que eu já tentei ela Não sei se foi na live Se foi em outro lugar Mas ela é Bem divertida Pelo menos As coisas fluem O problema é só o último pulo É aquelas coisas que o Tavares faz Só pra gente sofrer mesmo Gente, eu não acredito que eu errei Essa parte Não é possível Oi Ai Quase A gente já tava chegando na primeira porta Opa Não deu Ai Quase, pessoal Tamo avançando Tamo avançando Foi 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 Beleza Foi Vamos nessa Foi Ai É direto Não são dois pulos Ai A gente já tava quase no final Pessoal Vocês viram, né? Fasezinha Complicada Essa Tudo bem A gente consegue Vamos nessa Vamos nessa Ai, não deu Não deu Foi Foi Ai, não acredito Até eu acertar esse último pulo Vai um tempo Viu? Vai um tempo Esse pulinho é muito chato Nossa Tem que lembrar desse espinho aqui Ai Ai Esse porquinho ainda Quando você cai É a pior coisa É uma humilhação Total Tá de brincadeira Que eu errei O trampolim Ali No treino Eu consegui No treino Eu consegui Foi Sim 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 Boa Pessoal Conseguimos Que maravilha Na hora Que eu ia parar Que eu já tava chegando Meu limite Gente Gente, eu tava dando uma olhada Aqui nas fases Do Tavares E eu encontrei Essa aqui Peninha Use a peninha Para chegar até o final Eu acabei De jogar ela Eu ia jogar Só um pouquinho Mas Acabei passando Da fase Então Vou mostrar Ela aqui Pra vocês Também Beleza Vamos nessa E aí pessoal Aqui é o Ed do Futuro Vou comentar aqui Primeiro Esse início Jogando com muita habilidade Como sempre E como não falei Nada Quando eu tava jogando Então eu vou fazer Aqui uns comentários Primeiro Começou essa Dificuldade aí Como vocês podem ver É difícil Acertar esse pulo Shell jump Logo em seguida Aquela coisa Aquela coisa Do Tavares Que ele gosta De complicar a vida Da gente Trazer sofrimento Gosto Gosto de fugir Da alegria Tirar toda a alegria Do ser humano Depois eu falei assim Deixa eu tentar roubar Um pouco Vai que o Tavares Não se atentou Em alguma coisa E a gente consegue roubar Fui tentar né Então fui em frente Peguei o casco Tentei fazer o pulo Deu errado Aí pelo menos Eu acertei Né Demonstrou novamente A habilidade Mais um pulo Outro Só que dessa vez Deu errado Mas já deu pra ver Muito bem A fase Então agora Já vamos Pra fase completa Né pessoal Acertou esse pulo Shell jumpzinho Tranquilo Com a peninha Câmera lenta Desce Vai pra esquerda Eu saio rodando Porque se fosse acertar Alguma florzinha Dava pra Me salvar Depois que eu acertei Essa parte aí Pessoal O resto foi tudo De primeira Não é mentira Para de duvidar De mim Tirei essa florzinha Que era pra não ter problemas Quase que eu enrolei demais O bichinho já tava Começando a mexer Na minha mão E aí Chegou o ponto De tensão Pessoal Tentei Dar um jeito De dar uma roubada De novo Não deu Felizmente Eu não empurrei mais Essa flor Senão ia me dar mal Olha a minha cara De concentração Realmente bastante Concentrado Focado Confiante na habilidade E assim chegamos Pessoal Tentei tirar o Yoshi De jogar ele fora Porque não me ajudou Em nada Na fase Deu certo Pessoal É isso Então valeu Pessoal Olha gente Nós passamos Do espinhos Da neve Parte 2 E aqui tem o espinhos Da neve Parte 1 Vamos dar uma olhada O que é isso aqui Será que é muito Diferente Certo É a gente tem que começar Acertando alguma coisa Pelo menos Como a gente Como a gente já estava Treinando Essa bola De neve Agora Talvez A gente consiga Passar mais rápido Já errei Como nessa Ai Achei que ia dar Achei Oi Pronto Pronto Conseguimos Chegar na primeira Porta É isso O que é isso Pra gente Ver o final Tá certo A gente vai ter que Jogar ali Pular no trampolim Lá na frente Beleza Aqui Já errei Mas eu acho Que se a gente Errar esse Primeiro pulo Vamos ver Se a gente Erra esse Primeiro pulo Aqui A gente consegue Tentar de novo Conseguimos E aí Tem que descer Reto Aqui É isso Nossa Nossa Que pulinho Chato Esse Ai Apertado Nossa É um pulo Longo Pessoal Ai Quase Quase Nossa Foi Isso Isso Pessoal Nossa Um recorde É de 18 Segundos Não Impossível Fazer 5 Segundos A menos Gente Acho que Por hoje É só Três Fases Complicadas Para um vídeo Já está Mais do que Bom Então Eu espero Que vocês Tenham gostado Se você Não estiver Inscrito No canal Ainda Se inscreva E se você Tiver Curtido Não esquece De deixar O seu Like Beleza É isso É isso É isso É isso É isso Valeu Até o Próximo Vídeo